Bom, hoje fomos recebidos aqui na Ponta do Sol. Este é um município que tem praticamente as suas dívidas saudadas, portanto, está de boa saúde financeira. Foi um município que fez grandes obras que eram fundamentais para os cidadãos, nomeadamente na recuperação de caminhos agrícolas, portanto, a questão das acessibilidades, e também, portanto, foi que foram criadas as redes de esgotos e de águas. O que se pretende fazer aqui é apostar no turismo, um turismo de qualidade, através, por exemplo, da recuperação das levadas, que são tão queridas na Ilha da Madeira, e também das veredas. Uma outra aposta deste Conselho será nos esportes radicais, portanto, vê-se aqui alguma criatividade e uma necessidade de dar novas ofertas em termos de esporto, e há um cuidado especial também e um desejo de recuperar o património. Em termos culturais, o Presidente da Câmara pretende levar a cabo diversos projetos e conta com o investimento dos fundos comunitários para potenciar esses projetos culturais e também, já agora, projetos ambientais. O que se vai tentar fazer neste município é potenciar os fundos europeus como uma forma de investimento. Temos ouvido, ultimamente, o Primeiro-Ministro, a falar de saídas limpas. De facto, não há saídas limpas. É bom que isso fique claro para todos nós. Sabem disso os desempregados, sabem disso aqueles que tiveram que emigrar, sabem disso aqueles que, de facto, passam grandes dificuldades neste momento, perderam casa e perderam tudo. Portanto, no dia 25 de maio temos que mudar estas políticas de austeridade, temos que fazer uma viragem à esquerda para pôr fim a esta coligação PSD-CDS que tanto tem feito mal ao país. Por mais que me digam que há um esforço de equilibrar as contas públicas, isso não pode ser feito à custa da miséria dos outros.